Pode dar o estar. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Carla Sivell, docente do curso da União Europeia, coordenadora pedagógica do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude, e também de Marichal Candido Rondon, coordenadora da Universidade da Criança e líder do grupo de pesquisa e estudos em primeira infância, o GPP. Juntamente com a professora Silvia Matei, farei a condução deste evento, nesta manhã, cuja temática é a infância, vulnerabilidades e políticas públicas. Nesse momento, eu quero saudar a todos os participantes da rede de proteção social à criança e adolescente, em especial aos profissionais da área de educação, da saúde, da assistência social, além de outros profissionais e membros da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu quero saudar também professores e alunos do curso de Direito da União Oeste, bem como professores e alunos de outras instituições de ensino que nos prestigiam nesta manhã. E quero agradecer muitíssimo a todos aqueles que não mediram esforços para que esse evento se concretizasse, particularmente ao professor Davi Félix Schreiner, diretor do campus de Marichal Candido Rondon e representante da União Oeste que cedia esse evento nessa oportunidade. A deputada Leandre Dalponte, entusiasta da primeira infância, idealizadora da Universidade da Criança, a professora Silvia Matei é docente do curso de Direito, coordenadora do curso de Direito e também coordenadora geral do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude de Marichal Candido Rondon e comigo, mediadora destes trabalhos. Bem, antes de darmos seguimento aos trabalhos, eu gostaria de fazer um breve resumo a respeito da instalação da Universidade da Criança aqui em Marichal Candido Rondon. A Universidade surge como projeto em 2018, quando a deputada Leandre Dalponte vem nos visitar em Marichal Candido Rondon, apresentando o projeto e sensibilizando alguns membros da comunidade local, bem como alguns membros de algumas autoridades locais, enfim. E neste momento, nessa oportunidade, foi formado um grupo gestor. Esse grupo gestor tinha como propósito, ou tem como propósito, a realização de estudos e a capacitação de toda a rede de proteção, especificamente no desenvolvimento na primeira infância. Bem como, evidentemente, organizações, a organização de ações a serem implementadas na nossa cidade e região. Esse grupo, ele foi formado por diversas pessoas, integrantes tanto da União Oeste, o NEDIGI, sediado na nossa universidade, membros da área da educação, bem como empresários locais, psicólogos e outros tantos indivíduos mobilizados pela causa da primeira infância. Nós fizemos algumas reuniões, mas no dia 8 de junho de 2018, o projeto foi efetivamente lançado. A Universidade da Criança foi implementada em Marichal Candido Rondon. E a partir de então, no mesmo mês, nós passamos a fazer reuniões periódicas, principalmente com os membros ou os integrantes da rede de proteção. Lembrando que os indivíduos integrantes da rede de proteção, a criança e ao adolescente, e particularmente aqueles que trabalham com a primeira infância, são tanto os profissionais da educação, do município, do estado, como também membros de conselhos tutelares, instituições sociais, que atuam diretamente com este público. E aí, essa capacitação, por meio de um projeto de extensão da universidade, da União Oeste em particular, foi encerrado em 2019, quando nós fizemos um trabalho da Universidade da Criança, com um grupo gestor, junto a uma das comunidades mais vulneráveis aqui do município. Então, fizemos o encerramento dessa etapa de capacitação da rede de proteção. Em 2019, em razão da necessidade de afastamento de alguns integrantes do grupo gestor, não foi possível realizar a capacitação da rede de proteção, embora nós tivéssemos demanda para tanto. Mas, apesar, né, desta nossa decisão de não fazer a capacitação, nós resolvemos fazer a qualificação dos membros remanescentes. Foi aí que surgiu o nosso grupo de pesquisa e estudos sobre a primeira infância, o GPP. E o GPP, igualmente, como este núcleo gestor, atendendo a rede de proteção, fizemos reuniões periódicas, justamente com o objetivo de estudar, pesquisar, produzir cientificamente e divulgar os resultados. É bom lembrar que a Universidade da Criança, na União Oeste, tem um espaço próprio que foi assumido, foi nos conferido, nos confiado, pelo atual diretor, né, o professor Davi, que confiou no nosso projeto e nos alocou para um espaço próprio, a fim de nos dar maior visibilidade, inclusive, para que nós pudéssemos desenvolver ou continuar as atividades de estudo e ações diretamente com a primeira infância. Em 2020, o retorno a essa capacitação, igualmente, não foi possível, justamente porque nós nos encontramos num período de afastamento social, né, em decorrência do COVID-19, mas o projeto para a divulgação dos resultados e a nova capacitação da rede de proteção, incluindo agentes comunitários da saúde, de membros de pastorais, docentes de semeis, inclusive dos municípios vizinhos, já está programada para acontecer em 2021. Bom, em síntese, né, o objetivo comum, tanto da Universidade da Criança, quanto do NERDIG, é realizar esse diálogo entre a teoria, ou seja, entre o estudo e a pesquisa, e a prática, ou seja, também o desenvolvimento de ações que visam a proteção dos direitos da criança, do adolescente, e quando a gente fala criança, justamente esse público da primeira infância. Bom, feitas essas considerações, eu passo de imediato a palavra ao professor doutor Davi Felix Schreiner, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, da USP e diretor-geral da Unioeste, para o seu pronunciamento. Meu bom dia a todos e a todas. Quero dizer que é um enorme prazer poder abrir esta sessão de diálogo e acolher a cada um, a cada uma de vocês, para discutirmos, para dialogarmos sobre um tema de extrema relevância e é a primeira infância. A partir de duas questões centrais, as vulnerabilidades desta fase da vida, bem como também o tema relacionado às políticas públicas. Quero cumprimentar, em nome da nossa universidade, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unio Oeste, a deputada Leandre Dal Ponte, que tem uma trajetória de atuação na Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, extremamente rica, sobretudo na atuação da defesa da infância, da juventude e também na área da saúde e da terceira idade. A sua atuação tem sido destaque na elaboração de leis, entre as quais, cito aqui, a lei que trata da primeira infância que foi aprovada no ano de 2016. Quero cumprimentar os professores, pesquisadores, Ivânia Guest, e o professor Vital de Doné, que tem uma trajetória riquíssima de atuação, fazendo parte da rede nacional de defesa dos direitos da primeira infância, tem atuado na elaboração, na formatação de uma legislação que trata dos direitos da infância e da juventude. E agradecê-los pela oportunidade de nós podermos ouvi-los e poder compartilhar as suas reflexões. Igualmente, cumprimento a professora Carla e a professora Silvia Matei do nosso curso da União Oeste e quero cumprimentar especialmente a cada uma e a cada um que nos acompanha e participa desta sessão. Finalmente, gostaria de deixar aqui um registro importante. Há muito tempo a gente vem discutindo sobre a primeira infância, dialogando, seja com a deputada Leandro, seja aqui na universidade e também na comunidade, mas este evento ele se tornou possível num diálogo que nós fizemos com a assessora jovelina da deputada e com a deputada Leandro. Quero deixar aqui três questões que eu considero importantes. Pode-se perguntar por que a universidade instalou um ponto, um local, um espaço de apoio, um núcleo de apoio para a universidade da criança. Nós vimos discutindo e sentimos que, bom, a universidade da criança ela se espraia por toda a sociedade. Ela agrega, como bem colocou a professora Carla, profissionais de todas as áreas, instituições de todas as áreas, seja a área privada ou pública, ou poder público. Então, a universidade da criança ela vai se construindo a partir dos sujeitos, sejam entidades ou pessoas. Contudo, nós observamos que era preciso para dar andamento às ações ter pontos de referência. Então, quando nós tratamos de, olha, nós temos um espaço, um local na universidade, da universidade da criança, é da universidade da criança, não é? a universidade da criança não é da universidade, é apenas um ponto de, vamos dizer assim, de apoio e de estímulo para que as ações possam ocorrer de forma satisfatória e de qualidade. eu penso que nós estamos num momento importante que são as eleições municipais e, portanto, é momento também de nós discutirmos de que a lei que trata de políticas públicas para o desenvolvimento da primeira infância se tornem políticas de Estado, ou seja, sejam incorporadas, aprovadas nos municípios, nos Estados, não como programas ou projetos, mas como políticas públicas de Estado, pois desta forma as ações vão ultrapassar os governos. Então, nós teremos uma perenidade. ao mesmo tempo, eu considero importante que os programas e as ações elas conversem entre si. Nós temos a Universidade da Criança que trabalha com ações voltadas à concepção aos seis anos de idade, mas também nós temos o Lidígio que atende e apoia os direitos e fazer defesa destes das crianças e da juventude e outros tantos programas como, por exemplo, também o NUMAP. Então, é preciso que esses programas, essas ações, elas também dialoguem de alguma forma entre si. Dito isso, desejo a todos um profícuo debate e que tenho certeza que vão sair desta sessão de diálogo enriquecidos com as falas dos professores Vital, Ivânia e da deputada federal Leandre Dalponte. Obrigada, professor Davi. Então, eu também como mediadora darei sequência agora aos nossos debates. É uma alegria para todos nós da Unioeste, do Campus de Marechal Cândido Rondon, do curso de Direito, termos a possibilidade de um evento dessa natureza e o debate de um tema tão importante e tão caro para todos nós, que trabalhamos com o NEDIG e com a Universidade da Criança. Dando sequência então agora, agradeço as palavras do professor Davi, a apresentação inicial da professora Carla e passo a palavra então à deputada Leandre Dalponte. Farei uma breve explanação do seu currículo para que em seguida então você possa usar a palavra e debater sobre o tema objeto do nosso evento de hoje. Leandre Dalponte é engenheira civil e deputada federal pelo Partido Verde do Paraná estando em seu segundo mandato. Leandre é uma das líderes brasileiras que participou do programa de liderança executiva em desenvolvimento da primeira infância na Universidade de Harvard, Estados Unidos. No Congresso Nacional é presidente da Frente Parlamentar Missa da Primeira Infância onde também integra a Comissão de Seguridade Social e Família a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a Comissão Externa da Primeira Infância a parlamentar também é integrante da Rede Líderes para a Convergência que trata de políticas para a Primeira Infância na América Latina. O tema então que a deputada trará para nós como início então dos debates será políticas públicas para a Primeira Infância então passa a palavra com muita alegria agradecendo muito a disponibilidade de tempo para que a gente possa então debater sobre esse assunto passa a palavra para a deputada Leandro. Bom dia a todos primeiro dizer que é uma honra para a gente poder participar de um evento tão importante como esse quero parabenizar a União Oeste e do Marechal Cândido Rondon que tem se diferenciado na luta nessa pauta em defesa dos direitos da primeira infância e assim em nome do professor doutor Davi saudar todos os que compõem essa magnífica instituição seus professores seus acadêmicos da sociedade que também participa dentro da universidade ativamente eu conheço bem o campus de Marechal sei o quanto de profissionais de relevância tem nesse campus e a formação que cada um dos acadêmicos que passam pela União Oeste de Marechal recebe em sua formação então parabéns professor Davi muito obrigada por ter realizado esse evento ele é de extrema importância principalmente hoje que vivemos em tempos de pandemia algo que nós não tínhamos noção que passaríamos por isso quero também cumprimentar aqui a professora Carla a professora Silvia que são grandes parceiras junto ao Edige junto à Universidade da Criança que depois também quero fazer um pequeno recorte para falar sobre essa experiência tão maravilhosa que a gente teve em Marechal Cândido Rondon fruto de uma preocupação que a gente trouxe do parlamento e vocês tão carinhosamente tão eficientemente abraçaram essa causa mas quero cumprimentar também e agradecer a presença do professor Guilherme acho que estamos com problemas técnicos deputada travou a sua fala nós estamos com problema de energia elétrica aqui em Curitiba acabou a luz deu um pânico eu até tentei entrar pelo celular não sei se agora vocês estão escutando agora estamos desculpe pode acontecer outros imprevistos que como a gente está pelo celular se eu desligar os dados móveis eu não consigo falar com vocês e celular sabe como é que é entra um monte de ligação me perdoe o imprevisto mas infelizmente a gente não tem como conter que está para cair uma tempestade aqui em Curitiba mas como eu ia dizendo quero agradecer também cumprimentar o doutor Vital de Donê que é um parceiro a doutora Ivânia Geste eles têm feito um grande trabalho a nível nacional pela política pública da primeira infância tem sido nossas referências nos debates nas nossas lutas então obrigado por estarem junto conosco eu gostaria de iniciar falando sobre a frente parlamentar da primeira infância que é um instrumento que a gente tem hoje no Congresso Nacional que é representada por mais de 250 parlamentares se o Gerson pudesse compartilhar então a apresentação acho que fica mais fácil para as pessoas também poder acompanhar a nossa a nossa fala que acho que fica mais dinâmico bom a frente parlamentar em defesa da primeira infância ela é um conjunto de parlamentares de deputados e senadores que lutam né dentro do nosso do nosso país em defesa da primeira infância hoje nós temos mais de 250 parlamentares e estamos presentes em cinco regiões do país nós subdividimos a frente parlamentar em cinco coordenações regionais e a frente ela surgiu ainda em 2011 quando o deputado Osmar Terra trouxe então a importância da primeira infância para o debate nacional e a partir do surgimento da frente parlamentar e ministra da primeira infância a gente começou então capacitar lideranças porque o tema primeira infância não é um tema fácil de ser discutido de levar o senso comum justamente porque as pessoas precisam conhecer melhor o que que é a primeira infância o porquê que a primeira infância é tão importante né e a partir da formação da frente parlamentar começou então se criar a exemplo de outros países de outras redes né de parlamentares que se formaram tanto na América Latina quanto em outras outros locais né do país frente também de redes de parlamentares na América Latina e no Caribe uma delas a exemplo é a rede hemisférica de parlamentares que nós temos é com sede hoje no México e lá também nós temos um grande apoio né de parlamentares que nos ajudam a passar eu não sei se está o meu tempo está coincidindo com o tempo da apresentação me desculpe se está havendo algum tipo de dificuldade porque eu acho que a internet o sinal para mim está diferente de vocês mas está tudo bem tá ok obrigada desculpe então assim a gente está tendo assim a oportunidade a partir da criação da frente parlamentar de formar lideranças né de pessoas sendo capacitadas na universidade de Harvard e essas pessoas estão nos ajudando a trazer esse debate aqui para o país e tudo isso com o objetivo da gente poder criar então aqui no Brasil não aprovar aqui no Brasil uma lei importante que foi o marco legal da primeira infância e o marco legal da primeira infância ele foi um divisor de águas né porque porque é a primeira primeira lei que traz princípios e diretrizes para a formulação de políticas públicas então ele ele traz um norte muito específico para todos aqueles que hoje trabalham em defesa da primeira infância para que a gente possa fazer aqui no país mais do que propostas de políticas de governo que se tornem políticas de estado com continuidade e por que isso é tão importante porque hoje as nossas políticas públicas elas são políticas infelizmente que são com descontinuidade né e a primeira infância é um momento muito específico então o marco legal ele vem para aprimorar o estatuto da criança e do adolescente porque ele traz essa especificidade a importância que tem os primeiros anos de vida na vida do ser humano e a gente já sabe evidências científicas comprovam que dos 0 aos 6 anos de idade acontecem as maiores janelas de oportunidade para que a gente possa desenvolver cada vez melhor o cidadão para que ele seja uma pessoa que no futuro seja extremamente capaz independente autônomo e muitos estudos além de estudos científicos que já comprovaram tudo aquilo que você investe na primeira infância as oportunidades que você tem na primeira infância as experiências que você vive na primeira infância elas levam elas são levadas para toda a vida do cidadão então esse momento conforme vocês podem ver nesse gráfico vocês podem ver que esse momento tão especial da primeira infância ele começa ainda na gestação dentro do seu ápice na formação do seu desenvolvimento sensorial das vias da linguagem da percepção das funções cognitivas você pode ver que ele tem um ápice a sua maior formação antes dos 6 anos de idade por isso que então essa lei ela é tão importante para o nosso país ela é especial para o nosso país porque ela traz hoje assim situações aonde a gente consegue coordenar melhor as políticas porque muitas vezes a gente trata dos defeitos dos problemas quando a gente olha para o sócio educativo quando a gente olha para o sistema prisional do nosso país a gente percebe o quanto a gente precisa investir e o quanto o retorno é pequeno enquanto que se a gente investir no começo da vida do ser humano maior será então o nosso retorno e pensando em tudo isso conhecendo tudo isso através do curso que a gente teve na Universidade de Harvard então eu voltei muito preocupada para o país e pensei que esse conhecimento que a gente adquire podendo ter oportunidade de estudar com os maiores especialistas e aqui hoje nós temos duas pessoas que estão extremamente capacitadas extremamente conhecedores da importância que tem os primeiros anos de vida eu pensei que eu não podia guardar isso apenas para mim e que isso tinha que ser muito mais do que uma do que uma proposta de lei essa lei ela precisaria sair do papel e precisaria servir a sociedade para que a gente pudesse mudar histórias de vida por isso então que nós iniciamos um trabalho de capacitação de pessoas adultas aqui no nosso estado ao qual a Universidade do Noeste é nossa parceira que é o programa Universidade da Criança que tem esse objetivo de formar a liderança e capacitar a liderança e inspirar pessoas para mostrar para elas a importância que tem a primeira infância para partir daí na sua realidade local essas pessoas também elas pudessem desenvolver propostas para que mudasse a história do seu município e dentro da treta parlamentar mista da primeira infância a gente trabalha hoje com cinco eixos e o primeiro dele é a implementação do marco legal da primeira infância que é como eu falei para vocês eu fiquei extremamente preocupada ao conhecer toda essa parte científica depois em a gente produzir uma lei dessa natureza com tanta com tanta assim primazia mas ela precisa realmente sair do papel então para isso a gente precisa implementar o marco legal como uma lei que realmente fosse mudar histórias de vida e com isso a gente então começou a trabalhar princípios e diretrizes e propostas que pudesse mudar a história de vida das nossas crianças e a implementação do marco legal ela se fortaleceu a partir do programa Criança Feliz que é um programa desenvolvido pelo governo federal é reconhecido no mundo hoje como um dos maiores programas de atendimento a crianças de 0 a 6 anos nós também temos trabalhado nos municípios para que se criem os planos municipais da primeira infância que são a oportunidade que nós temos de efetivar as políticas públicas como políticas de Estado e não como políticas só de governo e agora recentemente estamos trabalhando nesse período eleitoral para que os candidatos que estão participando das eleições eles tragam o compromisso com a primeira infância porque esse compromisso ele precisa iniciar com aqueles que querem gerir as nossas cidades com aqueles que querem administrar as nossas cidades então a frente parlamentar tem trabalhado muito na questão de trazer para a agenda política uma responsabilidade daqueles que hoje concorrem ao cargo do prefeito também a primeira infância dentro do seu plano de governo porque a gente sabe que um dos grandes desafios que o marco legal da primeira infância traz como uma proposta para que a gente melhore as nossas políticas públicas é a intersetonalidade e essa intersetonalidade é trabalhar as ações de forma transversal aonde as políticas se encontrem dentro do campo da saúde dentro do campo da assistência social dentro do campo da educação da cultura enfim a criança ela é um ser pleno desenvolvimento que ela precisa de todo toda a estrutura que nós possamos oferecer para ela para que ela possa desenvolver toda a sua potencialidade e para isso a gente tem realizado também muitas audiências públicas muitos seminários a gente tem realizado na Câmara dos Deputados em parceria com a rede nacional de minha infância um evento chamado Diálogos com Especialistas para que a gente possa sim promover a intersetoralidade para que as pessoas e os profissionais eles percebam a importância de trabalhar de forma intersetorial mas também é importante para nós trabalhar a interinstitucionalidade né essa interinstitucionalidade é o que nós estamos fazendo hoje é juntando o parlamento é juntando o setor acadêmico é juntando as políticas de governo né assim os departamentos de governo nós fizemos uma parceria que depois eu tenho certeza que a doutora Ivânia vai trazer para vocês o quanto que isso foi importante né para o país no ano de 2019 que foi a parceria com o sistema de justiça que culminou no Pacto Nacional da Primeira Infância nós também realizamos todos os anos o Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância a União Oeste já teve a oportunidade de participar desse evento dentro da Frente Parlamentar também a gente criou uma comissão interinstitucional para que a gente possa trazer profissionais das diversas áreas dos diversos setores das diversas instituições para discutir temas relevantes sobre a primeira infância para que toda legislação que nasça dentro do parlamento ela tenha essa qualidade e tenha essa preocupação de se preocupar com a criança como um ser como um cidadão de direito que seus direitos não sejam a ela negados para que a gente de verdade possa atender os princípios da Constituição que é a criança como prioridade absoluta né então a frente também tem procurado fazer nos estados a criação junto às assembleias legislativas das frentes parlamentares estaduais aqui no Paraná nós já criamos também a nossa frente parlamentar mista da primeira infância mista da primeira infância e isso está acontecendo em outros estados também porque a gente entende que tem que ser uma coisa assim conjunta um esforço conjunto porque nós precisamos que em todas as esferas de governo seja estadual municipal ou federal não existe política pública sem orçamento que é o quarto eixo da frente parlamentar mista da primeira infância que a gente trabalhar a questão do orçamento nós precisamos garantir que as nossas crianças tenham realmente a oportunidade de se desenvolver mas nós precisamos cuidar de quem cuida delas nós precisamos primeiro formar profissionais capacitados nós precisamos ter programas né que levem o conhecimento para as famílias nós precisamos ter programas que acolham as famílias dessas crianças e nós precisamos principalmente envolver a sociedade porque a criança ela é sim uma responsabilidade da sua família mas ela é uma responsabilidade também do estado e da sociedade e quando a sociedade conhece a importância que tem ela também junto conosco vai lutar para que a gente coloque mais orçamento na primeira infância seja no orçamento municipal seja no orçamento do estado ou da união e nós conseguimos em 2019 então quando estávamos aprovando o plano plurianual aprovar a inclusão da primeira infância como uma prioridade do plano plurianual do plano plurianual da união isso foi uma grande conquista porque traz assim ações importantes para a primeira infância vocês estão percebendo que está escuro aqui né gente realmente nós estamos sem energia e está ficando noite aqui em Curitiba mas só voltando aqui fiz esse comentário que eu já quase não estou me vendo mas voltando é importante para nós hoje que toda a sociedade nos ajude nessa luta inclusive nós tivemos assim a parceria agora que também é uma das diretrizes que traz o nosso o nosso marco legal da primeira infância que é a questão do monitoramento o Tribunal de Contas tem feito uma orientação aos tribunais de contas estaduais a Tricom que é a Associação dos Tribunais de Contas para que a gente possa fazer então a verificação da prestação de contas que realmente está sendo investido o recurso para a primeira infância porque lá no marco legal da primeira infância ele diz em seu artigo décimo terceiro que o governo precisa mostrar para a sociedade quanto que a sociedade quanto que ele está investindo na primeira infância e nós precisamos fazer esse monitoramento porque senão a gente com certeza sem saber quanto que se investe nunca nós vamos saber o quanto que a gente vai poder lutar por esse orçamento então a gente conta sim com diversos parceiros com pessoas que estão junto conosco mas a experiência que nós tivemos eu agradeço Gerson aí pela sua apresentação se você poder voltar agora a tela a experiência que nós tivemos junto com a Universidade do Oeste do Paraná no programa da Universidade da Criança ela foi algo maravilhoso porque ela se desenvolveu tanto em Francisco Beltrão quanto em Marechal Cândido Rondon e as cidades que participaram elas trouxeram alterações extremamente significativas porque a gente tem que entender que a criança ela é uma responsabilidade de todos nós e que tudo que a gente precisa que a criança tenha de direitos assegurados tem que ser defendido por cada um de nós e isso graças a Deus a gente viu acontecer a partir da iniciativa que a União Oeste teve muitas ações foram feitas aí na cidade de Marechal muitas ações foram feitas na cidade de Francisco Beltrão muitas ações foram feitas em todas as cidades que compõem os campos da União Oeste seja de Francisco Beltrão seja de Marechal Cândido Rondon agora Marechal Cândido Rondon fez uma coisa muito diferenciada fez um investimento muito importante para que acredito que estamos com problemas técnicos por conta do tempo ruim voltou vamos ver se a do deputado volta bom agora nós estamos no escuro mesmo me perdoe mas a nossa luta tem que ser assim vencendo todos os desafios né estamos aí vencendo agora o desafio de falta de energia elétrica mas não é por isso que vamos deixar de falar sobre a importância que tem as nossas crianças então assim ó pessoal a participação da União Oeste foi muito decisiva e muito importante e eu gostaria de fazer um chamamento a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento com as dificuldades que vocês estão percebendo que a gente está tendo aqui de levar essa mensagem para vocês ainda bem que é só caminha com o meu canal que está acontecendo isso porque os demais eu estou vendo com muita luminosidade e sei que vão trazer muita luz e inspiração para todos nós nessa manhã quero pedir para que o doutor Vital de Domé possa complementar tudo aquilo que eu infelizmente não tive condições de fazer por conta de todos esses percalços que enfrentamos aqui nesse momento e para que vocês possam aproveitar melhor enquanto a gente vê se consegue retomar pelo menos uma luz de emergência para falar com vocês vou pedir para que o professor Vital na sua fala possa recuperar alguma coisa que eu tenha deixado a desejar peço mais uma vez desculpa para vocês mas a nossa luta é feita assim a gente enfrenta muitos desafios para conseguir avançar nessa pauta tão importante que são as nossas crianças se nós queremos um futuro melhor para o nosso país nós temos que começar pelo começo da história garantir que as nossas crianças tenham os seus direitos garantidos por lei mas cumpridos também pelo Estado pela sociedade pela sua família mas principalmente por cada um de nós enquanto nós olharmos para uma criança em situação de negligência nós olharmos para ela e pensarmos que ela é um problema do Estado da sua família nunca nosso país vai ser melhor o nosso país vai ser melhor quando nós assumirmos também como cidadão o nosso papel porque nós precisamos priorizar nossas crianças mas isso tem que ser uma atitude também pessoal de cada um de nós assim como faz cada professor da União Oeste que trabalha de forma voluntária na luta na implementação da Universidade da Criança assim como faz o professor Davi que entre tantas prioridades que a Universidade tem entre tantas dificuldades que a Universidade tem encontra espaço na agenda pública política técnica financeira da Universidade para também priorizar ações pelas nossas crianças eu desejo para vocês um excelente seminário vou tentar ver se consigo organizar um outro local que tenha pelo menos uma luz de emergência porque aqui a situação está bem crítica em Curitiba mesmo para que eu possa poder acompanhar e depois ter uma vez junto com vocês muito obrigada nós que agradecemos muitas palavras da deputada Leandre mesmo com todas as dificuldades por conta da energia elétrica do tempo ruim em Curitiba conseguimos ouvir a sua mensagem e agradecemos imensamente pela sua contribuição nesse evento bem na sequência então a gente vai passar a palavra para o doutor Vital de Donê eu vou ler eu vou fazer a leitura do seu currículo pelo menos um mini currículo do seu vasto currículo para na sequência então nós temos a palestra da doutora Ivane bem Vital de Donê é professor bacharel licenciado em filosofia e em pedagogia mestre em educação pela Universidade de Brasília tem mais de 30 anos de experiência em políticas públicas na área dos direitos das crianças na América Latina e em especial no Brasil tem sido convidado por ministérios universidades e ONGs para proferir conferências participar de debates estudos e projetos de educação infantil em cerca de 30 países é membro da Organização Mundial para Educação Pré-Escolar Pré-Escolar e da qual foi presidente para a Sessão Brasil vice-presidente para a América Latina e vice-presidente mundial no período de 1980 a 2002 foi coordenador nacional de educação pré-escolar no Ministério da Educação de 1974 e 76 1981 a 1991 articulou e coordenou o movimento nacional criança e constituinte que promoveu ampla participação no debate social no debate sobre direitos da criança e do adolescente esse movimento propôs a inclusão dos princípios relativos ao direito da criança na Constituição Federal em que se destaca o paradigmático artigo 227 foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados de 1991 a 2002 tendo assessorado o processo legislativo de importantes projetos como a LDB de 96 o PNE de 2001 a 2011 o FIES o Bolsa Escola a Emenda Constitucional 53 de 2006 que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb e a Relatoria da Lei nº 11.494 de 2007 que a regulamenta coordenou a elaboração do Plano Nacional da Primeira Infância de 2010 e vai até 2022 na Rede Nacional Primeira Infância e agora está coordenando sua revisão e atualização escreveu o Guia para Elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância que orienta os municípios a construírem seus planos decenais para o atendimento dos direitos da criança de 0 a 6 anos e o documento sobre intersetorialidade nas políticas pela primeira infância Seu trabalho mais recente foi assessoramento ao autor e o relator do projeto de lei 6.998 de 2013 que resultou a lei 13.257 de 2016 conhecida como Marco Legal da Primeira Infância é membro fundador da Rede Nacional da Primeira Infância RNPI e foi coordenador da sua secretaria executiva de 2008 a 2011 desde 2010 é assessor da secretaria executiva da Rede em matérias que tramitam no Congresso Nacional e no acompanhamento das ações do governo nas políticas de primeira infância com muita alegria e honra então convidamos o professor doutor Vital de Donê para que fale então sobre a importância dos planos municipais da primeira infância com a palavra então doutor Vital Bom dia eu quero fazer uma salvação a todos que estão aqui conosco primeiro ao professor Davi que é o reitor da União Oeste agradecer muito professor Davi essa oportunidade olhando do ponto de vista meu daqui de longe eu vejo quão importante essa esse debate essa iniciativa e tudo que a União Oeste está dando de apoio para desenvolver o estudo a formação de profissionais o compromisso político e técnico sobretudo com a primeira infância eu vejo isso como uma coisa de grande significação agradeço a deputada Leandro por ter também nos dado essa ideia e nos convidado para participar disso e esse tema da primeira infância o senhor sabe muito bem e todos os que estão nos ouvindo talvez tenham já percebido como é um tema mundial o mundo inteiro está se voltando para as crianças nos primeiros anos de vida porque as ciências estão dizendo que esse é o período mais decisivo o mais o mais estratégico para promover uma vida humana forte segura estável e uma sociedade também mais justa mais equilibrada menos menos desigual mas mais do que em vista do futuro é porque as crianças são gente que está vivendo e a vida não começa aos sete anos não começa na juventude e muito menos começa quando a pessoa ingressa no mercado de trabalho então a vida é muito mais do que isso e essa compreensão dos ciclos da vida é fundamental para que a gente tenha a dimensão do que significa a existência humana e aí o tema da primeira infância hoje é um tema mundial se vocês estão engajados nele pois vocês estão junto com milhares de organizações das Nações Unidas dos governos das nações dos documentos internacionais da legislação internacional e das políticas públicas quero saudar também a professora Carla Esquivel Carla com esse sobrenome puxa me lembro do prêmio Nobel da Paz e aí me vem uma uma imagem um pouco louca Leandre quem sabe um dia a a universidade da criança não ganhe ou não mereça ter o prêmio Nobel da primeira infância vamos trabalhar não para ganhar o prêmio mas o prêmio que seja uma consequência desse grande trabalho que vocês estão fazendo e que certamente vai se expandir eu quero também saudar minha amiga e grande líder deputada Leandre é líder local mas é líder estadual e já vem nos últimos anos despontando como uma líder nacional na primeira infância as ideias as imaginações e sobretudo a competência que ela tem que você tem Leandre para fazer com que o tema da primeira infância vá penetrando como uma neblina que se espalha no meio das árvores no meio do campo tomar conta e forma essa essa sensação de que nós temos que continuar avançando nessa linha e aí quando apagou a luz sabe que daí eu tive a tua fala mesmo no escuro é é tão luminosa que até no escuro ela brilha também a professora Luísa né Silvia pela sua presença e pelo papel que também está exercendo nesse campo e claro a minha colega e amiga Ivânia com quem eu tenho aprendido muito e sei que continuarei aprendendo duas coisas fundamentais a competência técnica científica e a simplicidade mais o compromisso então junta simplicidade com competência meu compromisso ah isso é transformador a pergunta que me fizeram para conversar com vocês hoje qual é a importância de um plano municipal pela primeira infância você sabe que o plano municipal pela primeira infância PMPI que a gente usa essa sigla para abreviar a nossa fala é incentivado é incentivado pela rede nacional primeira infância a partir a partir do plano nacional pela primeira infância pela primeira infância que a gente está no acervo da rede nacional primeira infância como instrumento de não só conhecimento mas de pesquisa para outros municípios que queiram fazer seus planos vão se inspirando como é que esse município como é que aquele fez para construir essa política municipal para dar caminho às políticas que cheguem até as crianças transformando a política em ação que importância tem então raciocinem comigo pensem comigo o que significaria e eu acho que a resposta podia ser dada seu ponto de vista técnico seu ponto de vista político seu ponto de vista social e eu vou dar um pouco mais de destaque seu ponto de vista ético humanista seu ponto de vista técnico é bastante simples imagine um prefeito uma prefeita chegando num município e tendo um documento bem elaborado tecnicamente bem feito com fundamentação com orientação de diretriz política fundamentada na legislação e nas práticas nas experiências em que ele possa dizer assim eu vou atender essa demanda social esse direito das crianças e das famílias esse dever do Estado a segurança para o gestor mas do ponto de vista político é muito diferente um município ser conhecido como um administrador meio aleatório ou então ser conhecido como um município que tem um projeto um projeto escrito definido o que ele quer fazer por que ele quer fazer e como ele vai fazer com quem ele vai fazer e a gente já tem experiências de alguns municípios brasileiros que optaram pela primeira infância que fizeram um projeto bem feito e arregimentaram forças e concentraram a qualidade técnica para executá-lo na área da primeira infância repercute nacionalmente e até internacionalmente eu vou citar um exemplo não em função de uma pessoa ou de um partido ou de um lugar mas só para dizer veja por exemplo a Tereza Surita ela era deputada federal e ela como deputada também participou do curso em Harvard e também estudou a primeira infância e quando ela fez a relatoria do projeto porque depois se chamou governado ela conheceu muito a realidade das crianças brasileiras e sobretudo seu ponto de vista da violência do sofrimento e tal e quando ela foi eleita prefeita ela colocou como prioridade do seu município a primeira infância e hoje ela dá uma lenda reforma do país sendo conhecida Boa Vista é um município de referência sobre a primeira infância apenas um exemplo mas tem outros vários outros municípios brasileiros não é meu tempo agora de ensinar isso mas seu ponto de vista técnico e seu ponto de vista político ele dá uma repercussão para o município por quê? porque a população a sociedade quer que a gestão pública responda àquela prioridade fundamental que é cuidar bem de suas crianças seu ponto de vista social também o que a sociedade quer a sociedade quer isso as famílias que os seus filhos sejam bem cuidados o bom cuidado da infância de certa forma assegura a continuidade de uma adolescência de uma vida adulta bem situada bem contextualizada estável menos conflituosa e a sociedade quer isso então quando ele vê que um prefeito ou uma prefeita tem um plano e executa um plano voltado para o atendimento integral integrado das crianças nos primeiros anos de vida evidentemente que a sociedade vai ficar mais satisfeita mas eu disse que eu ia acertar um pouco esse ponto de vista ético ou menos falado do seu ponto de vista humanista o que significa um prefeito uma prefeita que chega na administração e não encontra então ele abora um plano municipal ou que ele encontra um plano e diz eu assumo esse plano para dar continuidade porque eu sei que ele é bom é o seguinte do seu ponto de vista ético o plano é um olhar para a criança na nossa sociedade normalmente nós estamos muito dominados pelos temas adultos pelos temas que afetam normalmente quem toma decisões quem tem voz ativa quem está presente quem sabe se manifestar então os governos têm de certa forma a pressão para responder as demandas que são sobretudo de adultos às vezes dos adultos demandam também pelas crianças mas normalmente as crianças estão mais na sombra é um ditado para a criança cresça e apareça felizmente a gente está jogando esse ditado bem para escanteio porque é preciso que ela apareça antes de crescer é preciso que ela apareça quando está no sonho dos jovens em serem pais quando está na barriga da mamãe quando vem ao nascimento aí ela já está aparecendo a criança aparece está presente e eu uso essa expressão com muita muita convicção a criança é uma presença presença com T maiúscula só que nem todos são sensíveis mas se às vezes o administrador está cobrado por mil coisas não 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 se ele vai fazer um plano municipal necessariamente o olhar se volta para as crianças e as crianças passam a ser vistas presença e demandas e esse olhar é fundamental para que a gente descobre eu estou falando ético e humanista mas descubra belezas da vida possibilidades da vida horizontes da vida tem que diz assim uma prova de que Deus não desistiu da humanidade é que continuam nascendo crianças e é pensemos um pouco sobre o que significa nascer crianças como pensa na humanidade quem é pai quem é mãe que tem um bebezinho no colo ou que visita um parente ou um avô que vai visitar a filha que ganhou o nascimento do seu filhinho sabe o que mobiliza de sonhos de esperança de alegria de expectativa de ansiedade de angústia de preocupação de compromisso de gosto é esse encontro com as origens com o nascimento da vida é tão fundamental a experiência desse desse ser que nasce desse ser que com um ano dois anos já sabe falar já sabe andar já sabe se relacionar já sabe expressar já sabe entender coisas é e isto é abertura para a beleza abertura para a alegria abertura para a esperança a gente até diz que a criança é um anúncio de futuros é daí eu acentuo sempre o seguinte criança é o futuro mas é sobretudo um presente por isso que eu falo presença e ela tem uma voz ela tem uma fala seja pela linguagem oral seja pelo gesto movimento pelo choro pelo sorriso pelo jeito de ser pela manifestação do bem-estar ou de um desagrado e ela tem forma de se expressar e nos mobilizar para a gente atender então essa escuta da criança eu acho decisiva e fundamental e uma segunda coisa que quando a gente começa num plano municipal olhar para as crianças e convida muitas organizações da sociedade civil além daquelas do governo para construir esse plano evidentemente que vão surgir muitas crianças diferentes muita diversidade além de conhecimentos diversos sobre a infância e a primeira e a criança também diferentes infâncias diferentes crianças e aí a gente começa a enxergar algo mais amplo a gente tem quase que um pré não digo um pré-conceito mas a gente tem um conceito prévio de criança e infância que é universal que a ciência nos dá que a criança é o começo da vida que toda criança quer aprender toda criança quer em movimento toda criança precisa brincar toda criança é curiosa tem iniciativa é verdade a ciência são as características universais da criança e a gente diz criança é criança em qualquer parte do mundo no Japão numa tribo na interior da Índia no no centro de São Paulo em Chopinzinho em Francisco Beltrão toda criança é criança e aí ela tem características adversais mas também toda criança é uma e única e nessa unicidade nessa sua singularidade é que ela está trazendo uma novidade porque naquilo que ela é comum todas são iguais então não acrescenta nada mas com o que que cada pessoa cada criança que nasce traz de novo é a sua singularidade é importante que o plano ao construir esse olhar sobre a infância perceba as diversidades de infâncias e de crianças isso é um enriquecimento fantástico e obrigatório porque é chegar na criança real e não na criança universal um terceiro elemento que eu diria assim que o plano municipal é importante para o município porque ele mobiliza as organizações da sociedade civil além das secretarias de governo dos conselhos do conselho de direitos da criança adolescente do conselho de saúde do conselho de assistência social do conselho municipal de educação do conselho tutelar além desses conselhos ele mobiliza ONGs mobiliza a rádio local se tiver uma televisão local mobiliza as igrejas as lideranças para ajudar a construir esse plano ou seja construir o olhar sobre as infâncias as competências que a gente tem nas diferentes áreas para atender os direitos da criança e a construção coletiva que dá solidez política que dá consistência técnica que dá estabilidade para o plano a gente sempre vem vendo isso como foi o ministro do trabalho mais de 30 anos nessa área então visto muitas situações da América Latina e de outros países do mundo também mas uma das críticas é de que não há continuidade nas políticas públicas pois bem um plano tem continuidade primeiro porque ele é longo prazo ele tem previsão de pelo menos 10 anos se é aprovado por lei ele é obrigatório ser cumprido na sucessão dos governos mas o que está mais forte para dar essa segurança de continuidade é exatamente a participação da sociedade civil porque o governo muda às vezes muda o partido às vezes muda o entendimento do gestor público mas aí e aí vai mudar tudo mas se a sociedade diz não esse plano é da sociedade também governo e sociedade foi elaborado em conjunto participamos ele é nosso também nós queremos que ele continue vamos aperfeiçoar vamos modificar o governo tem direito a cada gestão fazer os seus ajustes adaptações seu plano de governo para um plano de estado gostei que o professor Davi falou no início sobre plano de estado políticas de estado o plano municipal pela primeira imensa é um plano de estado porque ele tem essas características participação social longo prazo aprovado por lei é suprapartidário porque envolveu todos os componentes das diferentes concepções políticas então é suprapartidário então ele ele tem essa característica é um outro elemento importante que eu acho que responde essa pergunta porque que o município ganha como plano municipal pela primeira infância um outro elemento é o seguinte as crianças são escutadas a rede nacional primeira infância quando fez o plano nacional aceitou esse desafio vamos escutar as crianças não foi uma inovação nossa o Francesco o Plutti faz isso há 40 anos lá na Itália e se expandiu para o mundo para muitos países a sua concepção de criança capaz participante inclusive da gestão do município na cidade ele criou na cidade dele o conselho das crianças crianças de 5 a 12 anos é um conselho o prefeito tem a obrigação de escutá-los eles se reúnem mensalmente para ver os problemas da cidade para pôr sugestões claro que eles podem conversar com os pais conversar com os outros com quem eles convivem e levar as propostas como deve fazer todo o conselheiro então mas a escuta da criança e nós escutamos quando fizemos o plano nacional primeira infância e ficamos admirados de como as crianças estão conectadas com tudo aquilo que a cerca e elas têm algo a dizer sobre tudo aquilo que elas vivem sobre família sobre brigas em casa sobre brinquedos sobre passeios sobre comida sobre polícia sobre televisão sobre cidade elas tudo aquilo que a cerca é assunto que constitui aliás a gente tem um conceito na psicologia né Ivânia que o ser humano nasce com uma carga genética com potencial que vem de bilhões milhões de anos se conformando até chegar nesse ser nesse ser que nasce mas essa carga genética esse potencial ele precisa da interação com o meio para se atualizar quer dizer se tornar presente vir à tona construir-se socialmente então a gente diz o ser humano é um eu na sua subjetividade individualidade mas esse eu é feito na interação com o outro nós somos seres individuais somos seres sociais o contexto faz parte da vida humana e aliás tem um filósofo espanhol que Ortega ele diz eu sou eu e minha circunstância ele não diz apenas eu sou eu e a minha circunstância a minha circunstância é eu também ela é eu o meu eu é ela veja a Leandre pelo fato de ela estar no congresso nacional o que significa a personalidade Leandre hoje relacionada com todo esse mundo da legislação das políticas públicas das prioridades nacionais então ela cresceu porque o ser humano não se completa aos sete anos não se completa aos doze quando termina adolescência aos dezoito não se completa quando se aposenta ele é uma dinâmica permanente então sempre ele está se construindo até na hora da morte a gente vai aprender a morrer porque nós não sabemos morrer ninguém de nós morreu ainda para para dizer como é que você morre e vamos ter que aprender a morrer na hora e aí é uma forma de a gente continuar a existência aprendendo sempre então nós estamos nos constituindo ao longo da existência e a existência vai se modificando em função do ambiente com o qual a gente interage pois bem voltando ao assunto da criança a criança é ela e a circunstância que ela está vivendo então ela tem o que dizer sobre cada coisa veja aqui no Distrito Federal quando eles fizeram a escuta da criança nós nos sentimos tão impactados com que aquelas crianças de um centro social que atende crianças grande parte delas é é é acolhidas grande parte delas de família de muita pobreza né que é um centro gratuito né que foram as crianças que a gente escutou e foi tão surpreendente que a equipe que construiu o plano quis colocar a escuta das crianças as mensagens das crianças as sugestões delas como capítulo número um do plano nós tivemos possibilidade de fazer reuniões com secretário inclusive de transporte e de de parques e jardins para mostrar como que as crianças tinham mostrado que não dava não tinha acesso a um parque que fizeram porque não tinha é passagem de pedra e nem sinadeira então vejo as crianças dizem essas coisas que o juiz todas as vezes não percebe porque ele não olha a criança ele olha as ideias mais genéricas então eu estou chegando para o final da minha fala eu digo assim é muito importante isso do ponto de vista ético e humanista que o município tenha um documento de qualidade técnica elaborado com grande participação social e com essas características de plano de estado e que dá um impacto político mas com o qual ele se compromete com as crianças do seu município que nenhuma criança seja excluída que nenhuma infância seja ignorada vocês conhecem um filme maravilhoso chinês chamado Nenhum a Menos é sobre crianças do ensino fundamental a partir dos 6, 7 anos e que uma criança sai porque ela quis ajudar a mamãe que estava sozinha estava passando fome dificuldade e tal e ele vai para a cidade ele se perde e a escola toda é do interior da zona rural da China que começam trabalhar para arrumar dinheiro para enviar alguém para procurar essa criança e aí quando a professora vai para a televisão numa cidade e porque pergunta o que a professora estava fazendo ali na cidade e ela diz eu estou procurando fulano nome chinês lá do menininho aí faz entrevista e ela em vez de responder as perguntas ela se dirige ao menino e diz assim menino volte nós somos menos sem você nós precisamos de você eu acho que é isso que a gente é com uma criança menos nós somos menos a nossa sociedade é menos a nossa a nossa sociedade se esquece uma infância ela está incompleta eu acho que essa é a possibilidade que um plano municipal que reúne todas as contribuições das forças dos conhecimentos das experiências locais para construir esse olhar holístico da infância das infâncias e das crianças e define uma rota de serviços esse esse município vai chegar lá e vai atender a demanda das famílias a demanda da da sociedade e sobretudo o direito das crianças então para encerrar eu só vou passar aqui um gráfico que é desculpe um momentinho esse aqui está aparecendo então veja aí imagine que o prefeito esteja diante de um desafio quantas setas indicando para onde ele tem que ir o que ele tem que fazer então quando você tem um plano municipal para a primeira infância ele vai dizer vai por aqui porque você está no caminho certo você vai chegar lá e ao chegar lá você vai vai responder a principal obrigação o maior dever do município que está no artigo 227 da constituição federal a família a sociedade e o estado e no caso o estado é o poder público e no município o poder público é a prefeitura a gestão municipal o dever do estado é assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança adolescente a vida a saúde a alimentação a educação a cultura ao lazer ao brincar etc etc e ser protegido de toda forma de violência discriminação opressão omissão é absoluta prioridade a constituição não disse a prioridade é número um não é absoluta quer dizer fora de qualquer lista porque o absoluto vem do latim que é ab é fora absoluto é cortado então ele está separado porque ela é ela e pronto aí sim prioridade ponto então se o prefeito ou a prefeita tem esse dever como parte da unidade nacional da federação brasileira dentro do seu território absoluta prioridade ele sabe que essa setinha indicando o caminho para atender os direitos da criança na primeira infância ele está obedecendo a lei maior da constituição no que se refere a direitos humanos muito obrigado professor de tal que alegria ouvi-lo muitas contribuições é uma honra para nós tê-lo aqui conosco nesse evento agradeço em nome da universidade em nome dos nossos programas do curso de direito e ao final o senhor volta a falar se houver tempo vamos ver para questionamentos e o encerramento bem na sequência então nós temos a apresentação da doutora Ivânia Geste com a sua fala vou falar rapidamente algumas linhas do seu currículo de forma bem resumida pois é longo mas nós separamos alguns pontos mais importantes Ivânia Geste é psicóloga formada pela UNB em 1996 onde fez mestrado e doutorado em psicologia clínica e cultura especializou-se em justiça da infância e juventude na universidade de Gênova e participou do programa de liderança executiva em desenvolvimento da primeira infância na universidade de Harvard foi analista em ciência e tecnologia no CNPq depois analista judiciária especialidade em psicologia no TJDFT onde teve a oportunidade de construir o pré-natal da adoção que inspirou parte da lei número 12.010 de 2009 e coordenar a obra a aplicação da lei em uma perspectiva interprofissional publicada pela Lumi Júris em 2010 foi professora de psicologia na Universidade Católica de Brasília de 2002 a 2005 e em 2013 foi cedida a Câmara dos Deputados para apoiar a construção do marco legal da primeira infância em seguida ao Ministério do Desenvolvimento Social em 2016 para o Ministério da Justiça em 2018 e ao Ministério da Cidadania em 2019 atualmente está no Conselho Nacional de Justiça sempre em prol da implementação do marco legal da primeira infância o tema da sua fala será pacto pela primeira infância então doutora Ivânia passa a palavra para que você então possa falar sobre o tema e com muita alegria então já agradecendo a disponibilidade para contribuir com esse evento passa a palavra bom dia primeiro eu que agradeço não tem nada mais gratificante do que a gente vê pessoas que pegaram a lei porque quando a gente ouve tudo que foi falado eu queria dizer que vocês são pessoas que parece que eu conheço há muito tempo porque eu percebo como a gente tem afinidade dessa mesma intenção de fazer um trabalho humanizado e sério e responsável e eu assim realmente vocês para mim junto com a deputada Leandre foi mais levou a sério porque foi uma novidade a gente ao criar a lei criar aquele e-book da primeira infância para deixar registrado todo o fundamento da lei mas tantas pessoas nem aproveitam isso e vocês aproveitaram a Leandre pegou no colo levou para a base dela vocês são uma terra fértil e isso nós temos há 32 anos um artigo na Constituição Federal qual é uma lei maior do que essa que poderia ter construído uma nova realidade e por que que isso não acontece porque que hoje a gente viu na Folha de São Paulo tem ainda 10 milhões de crianças imagina 10 milhões de crianças é muito mais do que vários países na primeira infância com menos de 5 anos sem condições adequadas ao seu desenvolvimento então eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora é a coisa estratégica para a gente sair dessa lei muito boa né para a realidade da vida das crianças e a universidade eu acho que ainda estava pouco presente no marco legal da primeira infância e vocês eu acho que são útero né eu fico com pena agradeço muito que a gente está junto online mas fico só com pena de não ver a cara de todos os alunos que estão aqui com a gente né eu queria ver vocês porque vocês quando eu dava aula eu falava para os meus alunos que nós éramos futuros colegas e hoje eu tenho né alunos que estão na presidência da república monitorando políticas que estão fazendo pré-natal do parceiro do Ministério da Saúde então eu tenho certeza que vocês que estão aí a gente não está conseguindo ver vão ser os futuros líderes né os futuros reitores futuros deputados futuros gestores públicos e isso é que vai mudar a realidade porque ficou muito claro em tudo que foi falado são as pessoas que constroem a realidade então a minha fala hoje dentro do pacto eu até adaptei se o Gerson puder me ajudar a passar os slides eu como trabalhei muito com políticas públicas né e essa é uma diferença que a Leandre faz muito bem não só se preocupa em fazer a lei mas a gente acompanha para que ela seja implementada então na minha apresentação eu queria trazer isso a relação com o tema maior do seminário né vulnerabilidades e políticas públicas e nesse contexto as ações do pacto nacional pela primeira infância então vocês são duplamente assim uma alegria para mim além de ser uma universidade né que a universidade é esse polo de formação de consciência e de de promoção de competências profissionais para a lei ser realizada vocês ainda são do curso de direito né que foi a minha experiência eu fiz um ano de direito antes de fazer psicologia e mudei para psicologia porque eu queria ir lá onde tudo começava então quando eu via né todo o movimento do Marco Legal da Primeira Infância você lembra da primeira vez que eu vi o professor Vital falando eu falei é isso né que vai realmente mudar essa realidade que a gente se envergonha né no nosso Brasil a gente tem um país maravilhoso pessoas maravilhosas e desperdição da oportunidade de desenvolvimento humano por falta dessa compreensão do que significa a primeira infância então eu queria trazer hoje novos paradigmas que o Marco Legal da Primeira Infância traz em relação a própria compreensão da vulnerabilidade compreensão do ser humano com o significado da primeira infância e o papel das políticas públicas né e aqui hoje com o pacto a gente tem o papel do judiciário o próprio judiciário tá se oxigenando e vendo outras potencialidades a partir do significado do Marco Legal né o único ODS específico da justiça é o 16 que fala né cria instituições de justiça mais eficazes e eficientes e o projeto do pacto nacional pela primeira infância ele virou referência no conselho institucional de justiça né a nova gestão agora tá dando continuidade criou o escritório de políticas públicas e esse é o modelo de projeto porque ele é o mais completo e tá dando assim um resultado surpreendente e o que significa isso vamos pode passar por favor Gerson vamos primeiro assim considerar essa linha de base a criança como o professor Pital falou bem ela é hoje né e na verdade essa questão futuro e presente eu gosto muito da definição de Santo Agostinho né ele falava que só existe o presente né é o presente passado presente presente e o presente futuro hoje a gente tá aqui vivendo em função de memórias e oportunidades que nós tivemos enquanto pessoas pra conseguir pensar compreender né e ter as competências pra estar aqui falando e coordenando pensamentos o meu passado enquanto criança ele continua presente em mim e o meu presente hoje né tá aqui conversando com vocês trazendo essas ideias ele é fruto do meu passado e vai ser algo que influencia o meu futuro e o futuro começa hoje então o futuro ele tá aqui no presente também acho que essa essa lógica da primeira infância pra mim é muito bonita é uma palavra integração né e a gente tem a intersetorialidade a interdicionalidade porque essas divisões que a ciência construiu elas acabaram atrapalhando ao certo ponto elas ajudaram a gente ter profundidade e agora elas estão sendo um problema eu acho a novo paradigma é a gente superar essas dicotomias né seja partidária seja temporal ou seja entre criança adolescente adulto se a gente pensar na vida real pela teoria da complexidade tudo é interdependente então o futuro da criança é o hoje e isso é uma dívida que nós temos então realmente eu acho que eu teria esperança né no futuro se a gente pegasse hoje e o país realmente colocasse em prática esse pacto da prioridade absoluta porque não dá mais pra criança ficar esperando enquanto a gente tá falando quantas crianças estão nascendo quantas sinapses estão se formando vocês já estudaram já viram isso quantas crianças estão formando memórias que vão definir as ações dela no futuro então hoje a gente não pode mais esperar pra amanhã pra começar a agir né então isso dá uma seriedade muito importante pra gente levar a sério a implementação do que já tá colocado que já foi muito difícil de ser feito mas não é o suficiente então nesse alinhamento conceitual é muito importante a gente pensar e vocês conhecem a arcabouça universitário o que é primeira infância qual o conceito de primeira infância às vezes a gente toma por garantido mas se a gente fizer uma pesquisa vão ter diferentes interpretações né o que é a vulnerabilidade o que são políticas públicas então eu acho que o seminário ele parte dessas concepções que eu vou estar discutindo a primeira de primeira infância é a gente entender que a primeira infância ela é um período muito especial da vida específico mas pra gente cuidar dela a gente precisa englobar todos não só quem trabalha com parto quem trabalha com educação infantil quem trabalha com psicologia da criança que assim a primeira espero que não caia aqui na internet que está na mídia que está sendo passada afetando os adultos que interagem com a criança a partir daquelas imagens que ela recebe que está na sala de aula ali com aqueles alunos que estão formando a abordagem profissional que eles vão ter em relação a essa família dessa criança e eles próprios vão ser pais e vão produzir subjetividades porque eu acho que o som caiu vamos esperar ver se ela retorna acho que caiu a internet dela isso é natural nos eventos online e a gente passa por essas situações e temos que nos adaptar eu acho que acredito que ela vai tentar retornar para que ela continue a fala dela vamos aguardar um pouquinho para ver se ela consegue retornar e deputada então passa a palavra para ti enquanto que ela tenta retornar pode ser então aproveitar que agora passou o susto aqui voltou a luz né e ouvindo o professor Vital falar a Ivânia falar queria fazer um recorte uma coisa é a gente entender a força de uma lei o marco legal da primeira infância ele tem uma força mas uma coisa é você olhar ele no aspecto legal apenas e outra coisa é você entender o porquê que essa lei existe qual é o objetivo dela que no meu ponto de vista assim na minha luta é mudar histórias de vidas ao longo da fala do Vital eu tenho certeza que naquilo que a doutora Ivânia vai trazer as pessoas vão perceber assim como eu percebi depois de ter aprovado a lei depois de ter tido a oportunidade de conversar com diversos especialistas que comprovam mostram pra gente a importância e o quanto é especial esse período a gente não pode ficar de braços cruzados a gente tem que fazer a exemplo do que a União está fazendo né esse esforço coletivo pra que esse conhecimento chegue pro maior número de pessoas o Vital falava pros pais antes mesmo deles terem os filhos saber a responsabilidade que você tem com um ser humano essa criança está chegando ao mundo e ela é a responsabilidade nossa quanto mais as nossas crianças forem amadas protegidas tuteladas acolhidas melhor ser a nossa sociedade melhor serão as famílias nós teremos um mundo muito melhor com toda certeza porque se a gente quer mudar a história a gente precisa começar pelo começo essa mudança e mudar a história significa assim ó nós não podemos perder nenhuma das nossas crianças hoje a taxa de natalidade ela é muito baixa aqui no nosso país e cada criança que chega ao mundo nós não podemos perder nem pro crime nem pras drogas a gente precisa proteger as nossas crianças e mais do que isso dar a oportunidade que elas desenvolvam toda a sua potencialidade doutora Ivânia a deputada pegou o gancho com a sua queda da internet e complementou a fala do que o doutor Vital comentou antes e a gente retorna contigo então tá e tomara que não caia que difícil talvez seja porque o slide já esteja passando ao mesmo tempo desculpa vamos ver então aí a gente estava considerando que a primeira infância é a responsabilidade de todos e assim mesmo quem não trabalha direto com a criança tem ações que impactam nessa primeira infância a gente está vendo isso no pacto da primeira infância trazendo por exemplo justiça de família justiça criminal justiça do trabalho justiça justiça que não se percebia como sendo ficava restrito a justiça da infância e não todos temos ali sim ações inclusive o marco legal ele altera lei trabalhista altera código de processo penal altera empresa cidadã então é mais do que só específico ali quem acha que é profissional direto com a criança essa rede colateral tem um impacto muito grande então assim cada um acaba nessa sua visão cartesiana que estruturou a ciência e a prática profissional ficando muito ligado na sua atuação mas a criança é o símbolo dessa completude ela é o símbolo desse inteiro então ela desafia a gente a voltar a olhar o completo então cada área desenvolveu seu conhecimento agora a gente precisa integrá-las pode passar por favor Gerson vou tentar correr e no contexto sociopolítico porque o que está acontecendo com a infância hoje é um resultado de toda a história da humanidade a criança mostra a evolução essa lei precisa ser compreendida o nosso nosso retrato quanto ser humano a construção que a humanidade fez e que a gente tem o dever de transmitir para ela então eu gosto muito desse autor australiano que está na Austrália hoje americano que ele ele diz que cuidar da primeira infância é a maior oportunidade e a maior responsabilidade que existe essa frase parece tão simples e tão óbvia mas se a gente vai no orçamento investido na educação brasileira para o sistema universitário e para a educação infantil a gente vê que isso não é a prática a gente investe muito mais em universidades do que em educação infantil eu tive a oportunidade no Canadá um ano e eu vi lá eles dizem que o Leonardo Yannes fala muito bem que o Canadá é um país socialista para crianças e capitalista para adolescentes quando a pessoa tem condição de buscar e pagar a sua educação ela tem que participar agora a primeira infância não tem a gente tem que dar a maior qualidade possível nessa formação inicial da educação infantil essa oportunidade que não volta atrás essa responsabilidade prevista desde a Constituição Federal então e aí isso tem muito a ver com o conceito de vulnerabilidade né ligar a primeira infância e vulnerabilidade em relação a todas as espécies que existe o bebê humano ele é o mais sensível só um pouquinho naquele anterior Gerson por favor ele é o mais vulnerável ele não sobrevive sem alguém cuidando dele pode voltar naquele anterior né e isso é assustador né as outras espécies conseguem se estão sozinhas elas já tem os padrões instintivos buscam a comida se alimentam o ser humano ele nasce mais incompleto então ele é o mais dependente é o mais vulnerável de todos os seres vivos né mas isso justamente é a maior oportunidade porque ele vai terminar de nascer fora da barriga então ele tem com isso a chance isso é de um texto do Carlos Laredo Vital Maravilhoso né ele tem com isso a chance de desenvolver mais competências justamente porque ele nasceu mais incompleto então essa dependência eu quando tive filho eu vi o meu filho no colo eu falava gente como essa pessoa confia tanto em mim eu ficava tão me sentindo porque não existe confiança maior no mundo do que uma criança em relação àquela pessoa que cuida dela responsabilidade e aí a gente tem um conceito de responsividade né nessa interação a gente deixa marcas pra sempre nesse bebê né e aí a gente precisa ajudar a ter essa consciência e oferecer condições e competências pra quem tá nesse momento com essa criança é cuidar com a a consciência necessária ter o apoio pra poder cuidar porque sozinho eu gosto muito de uma metáfora da psicologia do Barão de Munchenhausen porque a psicologia às vezes é vista como algo que cuida do indivíduo e uma visão sócio-histórica da psicologia fala que que a gente às vezes espera que ele vá pra uma terapia e saia resolvido sem considerar o contexto é como se o Barão de Munchenhausen caiu na areia movediça e teve que se tirar da areia movedida se puxando pelo cabelo ele próprio se tira daquilo então a gente tem gerações que não tiveram nutrição não tiveram educação então assim eles precisam de apoio pra exercer esse papel junto a essas novas crianças que a gente viu são 10 milhões no Brasil então o papel das políticas públicas é muito importante nesse momento de apoiar quem está com essa vulnerabilidade e esse potencial no colo que é o que a ciência mostrou muito claramente o próximo por favor Gerson que inclusive é um novo paradigma que eu vou dar esse conceito científico de por que representa a maior oportunidade no próximo slide que é da epigenética a gente tinha essa dicotomia entre o que é inato não, é o anterior mesmo do livro esse aqui é a deputada até já passou eu vou pular mas no anterior é um conceito que eu não sei em que ponto ele já está tão divulgado na universidade porque quando eu me formei na minha tese de doutorado sobre adoção falando o que era da natureza e o que era da cultura e as novas os novos achados científicos então a biologia molecular neurociência ajudou muito descobriu que isso não vive separado essa dicotomia entre o inato adquirido já foi superada pela ciência pelo conceito de epigenética então os fatores socioambientais que incidem nessa criança que nasceu ainda incompleta e termina de nascer fora da barriga modificam essa herança genética mais do que dar expressão ao que vem ele marca ele termina de deixar um registro que altera o DNA o DNA é afetado ele não é só expresso e inclusive tem pesquisas que dizem que a forma como esse bebê é cuidado fica inscrita no gene no DNA e vai passar para as novas gerações e a gente cuida em função dessas memórias celulares do cuidado que nós recebemos então tem um outro cientista o Balon que diz que nós somos seres biologicamente sociais não tem mais essa separação como realmente a gente separa o que eu sou tem a ver então isso é integrado na vida real esse corpo que vive é um sujeito esse corpo é um organismo é integrado e então em função das experiências que essa criança na primeira infância tiver acesso ela vai registrar nesse corpo também biológico e vai expressar enquanto sujeito na sua família consigo mesmo na sua sociedade com seu país então isso é uma grande responsabilidade e é uma grande oportunidade nós estamos em construção e o momento mais propício é esse do começo da vida então tudo que acontece na primeira infância tem que ser visto nesse ciclo de desenvolvimento humano se a gente quer cuidar do idoso a deputada Leandro faz muito bem a gente tem que começar quando ele nasce não tem mais essa separação eu trabalho com criança não tenho nada a ver com idoso eu trabalho com idoso não tenho nada a ver com primeira infância isso é é uma ilusão é tudo junto então no próximo slide que a doutora pode passar a gente mostra isso que inclusive pode passar por favor Gerson essa primeira infância ela começa antes do nascimento as experiências que essa gestante tem acesso elas estão passando para a criança então pode passar mesmo para o próximo por isso que a gente tem que cuidar antes da criança nascer desse adulto desse adulto que é o primeiro ambiente da criança e que a história dele também vai ser passada pela criança não só enquanto ambiente o corpo mas os pensamentos as experiências o planejamento do nascimento dessa criança o apoio da rede dessa gestante com o pai a criança é feita com dois e esses dois tem por trás deles toda uma retaguarda de quantas milhões de pessoas o meu primo quando nasceu o filho ele foi analisar a árvore genealógica ele disse que para chegar no filho dele tinham não sei quantas milhares de pessoas nessa árvore genealógica a gente tem que contextualizar isso uma criança não é um ser isolado de toda essa trajetória da humanidade então eu gosto muito desse ator que a liberdade poética fala em italiano sem ter alguém ninguém consegue se tornar humano por quê? porque a humanidade primeiro que a marca da condição de expressão da humanidade é a linguagem e nós adquirimos linguagem na interação com os outros e a linguagem não são palavras soltas a linguagem eu gostei muito do meu mestrado sobre semiótica porque tem essa a linguagem é o terceiro momento que começa com afeto com a experiência e se simboliza na linguagem então as palavras elas são esse condensado de emoções e vivências e analisa isso e ela é esse instrumento de relacionamento privilegiado mas não existe só a linguagem verbal a gente se relaciona pelo tom de voz pelo olhar então eu gostaria muito de voltar para a universidade e ver pesquisas nesse sentido a gente ainda trabalha muito só com discurso verbal nas nossas pesquisas mas como a gente vai começar também a observar a diferença que teve a forma de falar pelo tom de voz pelo modo de olhar na hora de falar então a linguagem é muito complexa também e isso que a ciência mostrou também que a principal forma da gente desenvolver a nossa humanidade na primeira infância e essa mediação com todo o resto é na interação humana a primeira interação na diade com a criança e o cuidador que impregna esse cuidador para a criança representa o mundo só que aí a gente acha então vou cuidar só do cuidador e da criança não porque esse cuidador faz parte de um outro mundo e o que ele levar para a interação com a criança também vai estar influenciado por esse background antes dele então por isso que não dá para a gente continuar com essas segmentações depois do que a criança vai para a escola ampliando essas interações vai ter todo um padrão já construído dentro de casa então essa responsividade do bate e volta a pior coisa eu acho para a primeira infância é a indiferença você se sente alguém quando alguém te reflete nos seus olhos e te responde então a criança está em construção de ser alguém e isso se dá pelo modo como o outro passa para ela essa mensagem sobre ela própria essa autoimagem se constrói na relação então no próximo slide e inclusive isso é muito importante a gente cuidar da depressão materna porque essa mãe às vezes não está disponível para essa necessidade da criança de responsividade por questões pessoais inclusive fisiológicas então aí quando a gente fala em políticas públicas e vulnerabilidade a gente tem que se perguntar quando começamos a cuidar e quem cuida isso a gente traduz nas políticas públicas conhecidas no município e no estado no orçamento investido nos profissionais que são envolvidos para o trabalho com primeira infância e que vão estar representados no plano municipal da primeira infância ou nacional quem e quando nós começamos a gente tem que se adaptar ao tempo da criança e aí a ciência traz esse conceito esse foi um brasileiro indicado para o prêmio Nobel que fala da estratégia dos mil dias a gente tem que começar dentro da primeira infância a fase da primeiríssima infância e é tão mágico isso que a gente conta nove meses de gestação mais 365 dias mais 365 dias dá igual mil então os mil primeiros dias de vida eles definem assim essa arquitetura mais radical para a consequência dos próximos anos é tão bonito no tempo que eu fiquei no Canadá eles têm isso tão impregnado durante 15 anos eles trabalharam isso como nação como vocês estão fazendo estudando junto pactuando junto não foi assim tão rápido a gente precisa de tempo para mudar conceitos que aparece no jornal lá assim vamos começar a celebração dos dois mil primeiros dias mais do que os mil dias eles comemoram os dois mil também então chamam toda a cidade para comemorar as crianças que estão complementando dois mil dias e aqui os mil dias representam até os dois anos de idade que é essa fase mais importante da rede primária dentro de casa por isso que é muito bacana o marco legal da primeira infância quando ele dá essa estratégia de ir ao encontro da criança antes dela ter um problema e procurar a rede pode passar por favor e é um tempo silencioso o tempo das maiores revoluções é esse tempo silencioso que o bebê parece que está só esperando o tempo passar dormindo mas não ele está ali fazendo mais conexões do que nunca na vida e aí quando a gente para para saber a relação entre toda essa importância que a ciência mostra e a vida real das nossas crianças no Paraná a gente tem uma uma condição melhor mas a gente é dependente então nós temos aproximadamente 20 milhões de crianças o censo no ministério fala de 19 milhões e tanto e mais um milhão de gestantes elas também estão ali a criança já está tendo esse impacto nos meus dias e hoje a gente viu esse dado das metade delas em situação adversa para o desenvolvimento porque a pobreza e a falta de casa não vem isolada ela geralmente vem junto a falta de comida associada ao estresse dos pais a baixa autoestima por não ter um emprego a falta de ânimo para brincar com a criança se ele está com dívida para pagar se ele foi demitido se ele vai ser despejado do aluguel a falta de acesso a ter uma creche para apoiar a ter um posto de saúde próximo às vezes tem um posto de saúde e não tem o profissional ou o profissional não tem a metodologia não tem o equipamento e o remédio essa condição de moradia às vezes as famílias morando e um cúmulo um cômodo só na justiça a gente vê a relação disso com a violência doméstica a criança dorme no mesmo quarto então até a questão da violência sexual tem relação com essa estrutura da moradia a falta de brincar de parquinhos disponíveis então essas relações se somam e aumentam essa diversidade por isso que com a intersetorialidade a gente também oferece essas respostas integradas porque a criança ela se desenvolve integralmente relacionando tudo isso então a gente implementação e aí que a gente vem ver e o gasto enorme porque a gente não atua no momento certo e gasta muito mais um adolescente em conflito com a lei a gente já desperdiçou esse momento e a gente vai gastar muito mais o profissional também se sente desamparado porque o resultado ali é muito ok então a gente não pode mais continuar desperdiçando nossas gerações e fazendo esse investimento de cabeça para baixo então no próximo slide e eu nessa questão eu queria até aproveitar porque se acabar o tempo as pessoas saírem tudo isso que eu estou falando dentro do pacto nacional agora a oportunidade vai ser por meio de uma capacitação está aberta agora o pacto é uma ação coletiva são 100 signatários a execução é pelo CNJ mas ele humildemente reconheceu que isso é possível a gente fortalecer os direitos para a promoção desenvolvimento humano trabalhando junto então está aberta uma capacitação para onde eu estou falando e muito mais são 51 tópicos gratuitos online que eu acho que mais do que receber também só conhecimentos prontos a gente começa a construir junto então isso tudo está no curso né porque aqui não vai dar tempo de falar então a gente precisa justamente fazer essa ponte entre o conhecimento existente políticas existentes que os profissionais não conhecem por isso não implementam e por isso a criança continua em vulnerabilidade que eu gosto muito desse conceito de vulnerabilidade dessa assistente social italiana que ela ela era filósofa teórica e prática ela conseguiu uma associação de 100 mil famílias acolhedoras na Itália então implementando caiu novamente vamos ver se volta a fala da doutora Ivânia ela caiu a internet dela está com problema e isso faz parte mesmo de todas as videoconferências e esse é o novo normal que nós temos que nos adaptar vamos ver se ela consegue retornar ela deve ter saído vai tentar ingressar novamente para ver se dá certo provavelmente eu fico imaginando as famílias para a gente é difícil né para a gente as famílias mas então então naquele slide entender a força que tem aqui eu só sugeriria que a vulnerabilidade não depende só do problema que está acontecendo com a criança depende da oferta de recursos pelas políticas públicas pela organização da sociedade civil para ela poder enfrentar aquele problema então se a criança tem um sofrimento mas ela encontra um serviço que responda essa vulnerabilidade ela é muito amenizada agora se ela sofre aquilo e o serviço não oferece o direito para resolver aquela violação para resolver aquela alimentação para resolver o apoio para os pais aí sim o serviço é corresponsável pelo aumento da vulnerabilidade então aquela equação e eu gosto muito porque é o símbolo da justiça o nosso trabalho é construir essa rede porque é por meio dessa rede de serviços profissionais conceitos e lógicas que a família recebe os recursos para enfrentar os desafios que fazem parte da vida né então isso muda a nossa noção de vulnerabilidade isso muda achar que o problema é da família sozinha não o problema é do contexto mesmo e aí o próximo slide ajuda a gente perceber isso né que então a resposta para a vulnerabilidade é a gente aumentar os recursos para o enfrentamento dos problemas que são vividos e aí quando a gente fala em primeira infância estamos se buscando quais são os recursos mínimos para esse cuidado do desenvolvimento integral então a OMS e a OPS então criaram esse parâmetro de cuidado integral integrado cinco áreas no mínimo né nutrição atenção saúde ambiente seguro cuidado responsivo e oportunidade de aprendizagem são os mais estratégicos para essa criança poder crescer se desenvolver e aprender que são três coisas né o crescimento mais ligado à nutrição o desenvolvimento mais essa interação efetiva e aprendizagem mais essas oportunidades da educação infantil são três pilares no mínimo esses cinco então quando a gente oferece isso junto essa situação adversa ela tem muito menos impacto negativo pela criança quando a gente oferece um sozinho muito bom tipo eu coloco criança feliz para interagir com a criança lá a mãe sorri a mãe brinca mas ela não tem a vitamina A para a visão funcionar ela não tem depois a continuidade na educação infantil porque a escola não existe para dar continuidade aquela prontidão que a visita promoveu aí a gente não consegue a gente taca um buraco e deixa o outro aberto por isso que a gente tem que trabalhar junto para ser integrado e o marco legal é maravilhoso nisso só existe desenvolvimento integral com atuação integrada e como a gente aplica isso nas políticas públicas que aí a gente vai ver mais para frente no próximo slide então a gente vai ver a interconexão desses diferentes níveis que tem aqui a criança lá e começa com a dia depois vai para a comunidade quando eu era criança a gente falava que a escola era a segunda família né então assim a rede primária é a família e a escola é a rede secundária a saúde é a rede secundária isso é muito importante porque a gente não pode competir com a família a rede secundária é dois ela tem que apoiar um porque a família que está com a criança 24 horas por dia a família que deu nome para aquela criança a família é o núcleo de identidade daquela criança então a escola tem que ver como ela fortalece essa função da família né essa capacidade dos cuidadores que aí é a rede de serviço na educação na saúde no pré-natal na nutrição as comunidades também precisam ser fortalecidas porque se a gente tem tudo isso e a criança não consegue chegar na escola por causa da violência que não deixa ela atravessar a rua para chegar na escola né se essa comunidade alicia o irmão adolescente que vai começar a roubar as coisas dentro de casa para comprar droga então não dá para a gente dissociar e as políticas públicas mais especificamente abraçando fortalecendo esses núcleos da vida real da criança e esse é o modelo do nurturing care framework que está sendo traduzido para o Brasil como essa referência é uma referência porque a gente pode ampliar mais a gente pode entender qual o papel da justiça nisso geralmente quando a justiça entra e o direito isso ganha mais seriedade é levado mais a sério é muito bom por isso e por ter mais sustentabilidade como o professor falou muito bem no próximo slide então eu queria descer nas políticas porque eu acho que isso é o grande ponto que a gente tem que dar esse passo à frente quando a gente vê tantos problemas no Brasil a gente pensa nossa a gente tem que construir do zero não temos nós temos políticas incríveis no Brasil mas elas não são conhecidas nesse curso que eu falei para vocês a gente está com 80 páginas só de apresentação das políticas e dos programas e serviços já construídos na saúde na assistência na educação nos direitos humanos e a gente poderia ir para a cultura ir para a moradia mas não ia caber ali nas 60 horas tem coisas incríveis que não são implementadas então a questão e assim e por outro lado o marco legal ele é tão revolucionário que além da gente valorizar o que tem em cada uma a gente tem que integrá-las aí sim quando a criança por receber essa atenção junta não é que a criança tem que se deslocar até a saúde ela tem que se deslocar lá onde está a educação deslocar lá na assistência social ela que tem que se desdobrar para receber cada parte quando a gente é que tinha que se integrar e oferecer tudo isso combinado para a criança é muito mais fácil os serviços chegarem até a família do que a família que não consegue nem ter dinheiro para o ônibus ter que se desdobrar atrás de cada coisa picada é muito injusto eu acho que é uma violência a gente fazer isso com as famílias essa fragmentação do desenvolvimento e no curso do pacto da primeira infância a gente está propondo isso que o marco legal ele institui o direito ao atendimento integrado então isso significa que os serviços e as políticas tem que se reinventar a gente precisa se reinventar para a gente servir a criança e não encaixar a criança e a família nas nossas caixinhas políticas e também acadêmicas eu penso como vocês na universidade conseguem fazer essa interseitorialidade juntando os cursos também para começar a ver essa criança inteira entre todos os cursos e não cada não saber a grande estratégia de mudar isso seria já nessa formação na universidade aí no próximo slide pena que eu não estou vendo os alunos nossa queria tanto saber como é para eles essa visão no próximo slide então a gente por exemplo na saúde olha que fantástico isso foi construído paralelamente ao marco legal da primeira infância a política nacional de atenção integral à saúde da criança aqui já tentou fazer essa integração das ofertas da saúde e algumas dos direitos humanos como registro de nascimento e aí já pensando isso que o profissional de saúde tem que saber isso junto tem que saber como é a atenção para o crescimento aí tal como a questão de nutrição tem que saber que a amamentação inclui a nutrição e o afeto e a segurança e a imunização a amamentação é um exemplo perfeito a criança é imunizada ela forma vínculo e ela nutre inclusive o leite materno tem ácidos graxos que ajudam no desenvolvimento cerebral e na inteligência que nenhum outro alimento tem olha três em um só na amamentação então a gente e o profissional tem que perceber isso que está tudo acontecendo ali ao mesmo tempo aí a estratégia pré-natal do parceiro o homem quando a mulher vai fazer o pré-natal ficava na porta na sala de espera sentado enquanto a mulher atendida que é absurdo não tinha nenhuma cadeira prevendo que ele estivesse junto na hora do pré-natal aí o Ministério de Saúde por meio da política nacional a ser pai antes da criança nascer a entender que o papel dele é cuidar bem isso muda completamente a vida da criança a saúde da mulher isso aumenta a amamentação quando o pai está dando apoio para a mulher então tudo isso está na lei está na política está desenhado tem orçamento tem metodologia tem capacitação no site do Ministério de Saúde e aí uma novidade também a caderneta da criança olha que lindo isso é um novo paradigma antes ela chamava caderneta de saúde da criança hoje por que é da criança porque ela é saúde educação e assistência social ali no mesmo instrumento todos os profissionais podem se encontrar agora né porque o centro virou a criança e não mais a área de atuação e ali também não é mais só o crescimento tem gente que ainda chama a caderneta da criança de cartão de vacinação isso é muito pobre porque é claro que é fundamental medir e pesar mas ali tem os marcos de desenvolvimento da criança que inclusive o marco legal prevê no artigo 11 que a gente deveria estar monitorando como estão os marcos de desenvolvimento da criança porque a gente sabe se está no serviço se a criança está conseguindo criar interações saudáveis se ela está com as fases de desenvolvimento respeitadas mais uma vez caiu a conexão vamos ver se ela retorna então a caderneta estão me ouvindo eu estou vendo vocês caiu caiu a conexão mas agora a gente está te vendo caiu a conexão mas agora nós estamos te vendo eu estou ouvindo vocês pode falar pode continuar você tem mais quanto tempo só para a gente se organizar então a caderneta então a caderneta da criança gente foi uma grande conquista ela levou anos sendo construída e ela acabou de ser lançada foi no mês passado então a forma como ela vai ser implementada seria uma grande oportunidade da gente fomentar a intersetória porque agora ela pode ser esse veículo de comunicação entre todos os profissionais que passam na vida da criança não tem imagina eu sempre me coloco no lugar da criança a criança vai num profissional repete uma história vai no outro profissional repete a mesma história vai no outro profissional repete a mesma história então ali nesse registro a gente já compartilha todo esse momento que já está registrado ali desse acompanhamento da criança integrada então isso na saúde foi um grande salto mas que ainda está subimplementado e eu acho que a universidade precisaria aproveitar isso e as várias áreas que existem de programas serviços dentro do Ministério da Saúde não conhecem ainda dá para passar o próximo slide então por exemplo a gente tem política de amamentação política de parto humanizado política de pré-natal do parceiro política de triagem neonatal para exames de doenças preveníveis rede cegonha plano nacional de imunização linha de cuidado para situação de violência contra a criança então coisa precisando Evânia você está me ouvindo? caiu de novo caiu ah deixa eu continuar está nos ouvindo Evânia está horrível a internet então só para passar eu queria colocar isso é da saúde a educação tem várias políticas como conta e assistência social também então assistência social por exemplo tem um programa de fortalecimento de vínculos na comunidade que quando se fez o marco legal se foi pesquisar ele é subimplementado 3,9% só dos CRAs no Brasil disponibilizam esse serviço para a primeira infância que seria para a criança ter o contraturno de interação social e brincar dentro da política de assistência social nós temos por exemplo o cadastro do Bolsa Família muitas pessoas não sabem ainda da condicionalidade do Bolsa Família acha que ele é só um programa de transferência de renda e não é ele aumentou olha 99% das mulheres do Bolsa Família grávidas fazem o pré-natal porque para receber o Bolsa Família tem que estar no pré-natal vacinam as crianças 99% porque é uma condicionalidade e colocam as crianças na educação infantil porque é uma condicionalidade então ele é muito estratégico para essa atenção integral e não se sabe disso o Criança Feliz eu acho que vocês já viram mais ele conseguiu se estruturar no Brasil e virar o maior do mundo porque ele subiu em cima do ombro do Bolsa Família e do ombro dos SUAS que já estavam construídos a gente tem CRAS em todos os municípios do Brasil praticamente sem essas políticas públicas existentes a gente não conseguiria avançar tanto na da primeira infância mas o grande salto é a gente entender melhor a lógica de cada política capacitar os profissionais para eles além de saberem usar metodologias mais eficientes trabalharem de forma coordenada então como está muito avançado o tempo eu vou parar por aqui e sugerir muito que vocês façam esse curso para aumentar mais ainda as competências que vocês estão desenvolvendo aí na universidade na comunidade de vocês Ivânia muito obrigada pela sua contribuição pelos esclarecimentos o tema é extremamente importante para todos nós que trabalhamos com esse assunto no nosso projeto a Carla também na Universidade da Criança e também no curso de Direito então agradeço muito a sua contribuição e a colaboração apesar dos percalços da internet mas é algo que nós temos que nos adaptar porque isso faz parte de qualquer evento online né desde a falta de luz da deputada até as quedas de conexão então agradeço muito a sua participação e passo a palavra então para a professora Carla para fazer os encerramentos e a conclusão do evento obrigada eu agradeço imensamente a professora Silvia Matei pela condução dos trabalhos desta manhã e nesse momento eu gostaria só de frisar a necessidade daqueles que desejam a certificação de horas que façam a inscrição que façam o registro da presença nesse link que está sendo mencionado aí na tela tá então para conferir a certificação muito embora vocês tenham feito a inscrição deve ser feito o preenchimento dessa lista de presença eu acho muito válido registrar a todos os conferencistas né que abrilhantaram esse evento que nós temos nós abrimos um projeto para alcançar 200 inscritos em termos de certificação e nós tivemos um número praticamente inteiro de inscrições a fora isso aqui nos comentários eu vi né e eu gostaria de registrar e agradecer muitíssima participação do Ministério da Cidadania de Brasília do grupo de pesquisas e estudos em educação infantil da UEM de representantes dos NEDIGES sobretudo do município de Francisco Peltrão estudantes não só da nossa universidade mas também dos cursos de Direito e de Pedagogia do ISEP do IFPR nós temos representantes aqui também do programa Criança Feliz mencionado pela professora Ivânia dos municípios de Guarânia de Montes Claros e de Jequitaí em Minas Gerais não sei nem se essa é a pronúncia mas são três municípios representados aqui e temos inclusive uma visitadora uma visitadora do mesmo programa de Milagres no Ceará temos a presença também de Três Lagoas no Mato Grosso e muito feliz eu fico por ter também a presença de representante pelo menos de um querido representante do Ministério Público do Estado do Paraná que trabalha com essa pauta da primeira infância que é o professor doutor meu colega de doutorado Luciano Machado que inclusive fez um questionamento aí no chat não sei se eu poderia fazer a leitura se é possível ainda a gente considerar e quem gostaria de fazer esse desenvolvimento talvez o professor Vital aqui nos comentários o professor Luciano representante do Ministério Público do Estado do Paraná com marca de Cascavel ele faz a seguinte questão falando sobre justamente o pacto municipal mas ele questiona a respeito do plano nacional de convivência familiar e comunitária que ele gostaria de saber um pouco a respeito da perspectiva nacional pelo menos discutir a respeito Luciano por gentileza se se vocês tiveram aí ainda né e tiveram alguma alguma complementação nessa pergunta pode fazer a intervenção professor Vital se eu puder eu posso falar responder eu respondo porque assim além de eu ter trabalhado na vara da infância com esse tema na época que a gente fez a lei de 2010 eu também ajudei no plano nacional de 2006 e agora eu estava no Ministério da Cidadania que é a responsabilidade da Secretaria Nacional de Assistência Social a revisão e a avaliação então o plano nacional agora ele está em processo de avaliação inclusive em parceria com o CNJ né a gente fez oficinas em Curitiba nós tivemos uma oficina presencial para avaliação do plano nacional de convivência familiar comunitária junto com o movimento nacional de convivência familiar comunitária depois nós estamos tendo específicos com o sistema de justiça então o CNMP indicou promotores que fizeram parte de uma amostra juízes defensores por parte do CONDED essa pesquisa está já em fase de análise e aí a gente teve um estudo do IPEA a gente está fazendo um pelo CNJ com base na SNA então a gente está na pesquisa sobre a avaliação do plano até agora é muito importante para a gente fazer a versão nova do plano nacional de convivência familiar comunitária a gente ter uma avaliação de como foi até agora então está muito interessante e a própria avaliação mobiliza a rede né então em função também do pacto da primeira infância que são os mesmos atores né que trabalham com a convivência familiar comunitária e o pacto da primeira infância nós temos tido muitos movimentos de aumentar a implementação de famílias acolhidoras de qualificar as instituições de acolhimento de criação de protocolos e fluxos em função em função do pacto da primeira infância foi feita uma nota técnica pelo Foninge que é o fórum de juízes do CNJ recomendando a construção de protótipos de fluxos de trabalho em rede e aí a primeira infância vai entrar nessa questão das crianças na rede que vão para o acolhimento que estão em situação de processo de adoção e é muito interessante que a gente deu um salto com o sistema nacional de adoção então ele está trazendo mais claro o contexto da primeira infância em relação ao direito à convivência à mulher comunitária então assim está um momento muito propício se você quiser pode pegar o meu contato a gente inclusive tem um grupo na Justiça e Primeira Infância onde vários desses atores trabalham nessa interface e a previsão é que fique pronto em novembro o resultado dessa avaliação e o ano que vem até a metade do ano a gente tem a revisão com a nova versão do plano nacional de convivência à mulher comunitária muito participativo também a ANGAD PEA, CNJ, CNMP CONDES Sociedade Civil estão todos fazendo um trabalho gigantesco para avançarmos nisso e a primeira infância entrando como essa lógica da prioridade não sei se muito obrigado professor Ivânia a propósito acredito que foi muito esclarecedor considerando o adiantado da hora eu gostaria de ir para a finalização do evento e mais uma vez agradecer ao professor Davi Felix Schreiner por sediar este evento dessa envergadura possibilitando essa discussão tão importante a respeito da primeira infância a deputada Leandre pelo seu compromisso com a primeira infância por idealizar esse projeto da Universidade da Criança que está produzindo sem dúvida nenhuma muitos resultados nós vemos esses números em Chopinzinho em Francisco Beltrão aqui também nós tivemos resultados muito importantes muito significativos ao doutor vital de Donê que chama nossa atenção a respeito do Pacto Municipal pela primeira infância e a sua importância ou melhor a importância da sua implementação nos municípios a partir da diretriz legal do Pacto Nacional pela um marco legal da primeira infância a professora Ivânia Guest pela valiosa participação nesse evento principalmente por dividir conosco o seu conhecimento suas experiências e nos fazer refletir a respeito da importância da primeira infância como a professora mesmo mencionou uma grande oportunidade uma grande responsabilidade não só das famílias mas sim das famílias mas de toda a comunidade nesta pauta e para encerramento ainda eu gostaria finalmente de pedir e de devolver a palavra a todos vocês para que possam fazer suas considerações finais caso as tenham a iniciar pelo professor Davi as considerações finais dos conferencistas e por fim da deputada Leandro eu gostaria em primeiro lugar destacar a riqueza da partilha que nós tivemos neste diálogo eu diria sintetizando que nós não apenas partilhamos conhecimento mas nós tivemos a partilha da sabedoria e a partilha da sabedoria e do conhecimento sobre infâncias como bem fala o doutor Vital até porque as crianças têm individualidades e elas portanto constituem as suas identidades nas relações sociais também muito importante o tema a colocação de que há uma enorme complexidade que envolve o desenvolvimento das crianças e portanto nas dimensões centradas dos direitos da saúde da educação e da assistência social a universidade das crianças é das crianças e para as crianças contudo o que nós podemos acompanhar nas explanações nós sabemos que precisamos começar pelos adultos pelo cuidado dos adultos pela formação conscientização para que haja um novo ambiente familiar um novo ambiente social na concepção da professora Ivânia uma nova qualidade sócio ambiental para para que nós possamos mudar vidas como bem disse a deputada Leandre eu entendo que a partir do engajamento das pessoas das instituições públicas e privadas nós podemos transformar vidas né e por fim então agradecer tanto ao doutor Vital quanto a doutora Ivânia a professora Silvia a professora Carla e a deputada Leandre que tem tido essa atuação extremamente importante na Câmara dos Deputados mas tem este olhar voltado para para o cuidado das pessoas esse olhar voltado para a primeira infância e nas universidades uma parceria no sentido de dar apoio e participar desta rede de constituição de assegurar para assegurar os direitos e promover a vida a infância muito obrigado pela presença de todos de cada um e de cada uma professor Vital para suas considerações muito brevemente porque eu estou super super atrasado num outro evento que é começar eu quero só deixar meu abraço agradecimento pena que não deu para fazer debate com os alunos eu acho que essa parte vocês têm que sempre caprichar para que aconteça eu sinto que a gente tem muita coisa a dizer mas a gente tem que restringir as nossas quantidades de coisa a dizer para poder ouvir também então eu espero que em outra oportunidade a gente possa ter essa chance de escutar os alunos e atender mais as expectativas que eles têm em relação à realidade que eles vivem e agradecer a oportunidade de estar mais uma vez junto é fantástico ouvir a Leandre ouvir a Ivânia e saber que o Davi está dando uma força para essas ideias aí na região e que a Carla coordena com uma competência que vai fazer com que essa região floresça na primeira infância como eu digo tomara que receba um prêmio nobre da primeira infância dessa região aí para ser luz para todos todo o país outras regiões despertarem para como um lugar que antes não estava no mapa da primeira infância a partir de uma decisão política e de uma iniciativa competente como essa que a Leandre tem passa a ser conhecida e despertar a vontade de fazer coisas semelhantes então meu abraço a todos os alunos e contem com a gente naquilo que a gente puder contribuir então também queria dizer que vocês estão sendo já modelo vocês vão ver outras universidades buscando vocês com referência é isso mesmo foi uma satisfação saber desse compromisso de vocês eu queria só que o Gerson colocasse o último slide porque eu fiz uma síntese muito clara que eu queria que os alunos ficassem eu acho que esse ambiente didático tem essa linguagem também e a próxima vez eles podem trazer as impressões deles esse aqui primeiro diante de tudo isso que a gente viu que a ciência mostrou e esse cenário de desafio de políticas que não estão implementadas a gente não pode mais deixar para amanhã a gente precisa cuidar das crianças hoje é uma janela de oportunidade que não volta atrás e essas crianças vão ser muito exigidas quando forem adultos sobre competências de funções executivas que elas têm que desenvolver agora então a gente está já anunciando um fracasso de exigir coisas que elas não vão estar sendo agora apoiadas para darem respostas então a gente não pode mais esperar para amanhã a gente precisa realmente atuar hoje eu acho que o papel da extensão na universidade é de aplicar esse conhecimento também vocês podem fazer grupos de pais vocês podem fazer formação de professores vocês têm um potencial muito grande de hoje tornar realidade uma nova forma dessas crianças se desenvolverem a vulnerabilidade relacional esse é um conceito muito importante que a gente deduz o indivíduo e a sociedade são corresponsáveis pelo destino de cada criança a gente não pode mais ficar numa posição cômoda de culpabilizar as famílias as famílias elas têm o direito de serem apoiadas para poderem ser bons pais e boas mães culpabilizar as famílias é uma omissão a gente tem que ser realmente corresponsável e vocês estão sendo e eu acredito que cada aluno aqui que ficou até agora vai ser um profissional também corresponsável realmente implementando a responsabilidade compartilhada a família sozinha não dá conta a gente tem que estar somando mesmo como está previsto na Constituição Federal segundo as políticas públicas são patrimônio do povo brasileiro a gente tem o direito de conhecê-las e a gente vai se sentir melhor quando souber de tudo que foi construído e também perceber o nosso papel a política pública ela tem um componente público-privado e a universidade também então nós somos corresponsáveis pela implementação e aprimoramento o Marco Legal inclusive fala que as famílias precisam ser ouvidas na formulação e aprimoramento das políticas para a primeira infância é outra coisa que vocês também podem ser ótimos mediadores como a gente possibilita essa participação na implementação e aprimoramento das políticas públicas e o final eles mais eu nós então a gente tem muito isso no Brasil esse governo esse ministério essa secretaria que não é a minha só que eles mais eu tem que virar nós nós somos um povo nós somos uma nação e nós juntos é que podemos ajudar a construir uma realidade diferente a gente tem que virar um nós então eu queria deixar essa noção que a vulnerabilidade ela acontece porque a gente não se integra e as políticas públicas vão ter qualidade quando a gente conseguir a partir da nossa posição romper essa fragmentação e oferecê-la de forma integrada para a primeira infância e agradecer muito por tudo conte com a gente isso é um projeto de longo prazo Obrigada professora deputada Leandre o seu microfone o seu microfone depois de tudo que nós podemos ouvir aqui hoje eu acredito que muitas pessoas devem estar dividindo conosco suas angústias mas cada caminhada inicia passo por passo passo e o caminho que nós temos que percorrer aqui no Brasil ainda é longo até porque depois a gente entender toda essa complexidade toda essa importância que tem a primeira infância e sabermos que no Brasil a cada dez crianças quatro vivem em extrema pobreza nós podemos imaginar o futuro que nós teremos é por isso que precisamos trabalhar hoje para romper esse ciclo da pobreza é por isso que a gente olha que iniciativas como essa de fazer esse seminário de implementar programas tipo universidade da criança são passos dados para quem quer o melhor para o Brasil e eu tenho certeza que não é uma trava fácil mas ela se torna mais efetiva quando a gente consegue conquistar mais pessoas para essa causa para vocês terem uma ideia eu não tenho filhos mas eu consigo enxergar a importância que tem as crianças para o mundo que nós queremos deixar e concordo plenamente com o que a Ivânia falou o nosso só existe o presente o presente de ontem o presente de hoje e o presente de amanhã e o presente de amanhã depende daquilo que nós estamos fazendo hoje eu tenho certeza que vocês aí da União S estão fazendo um grande trabalho que vai no futuro mostrar a diferença para aquelas pessoas que tiverem a oportunidade de aproveitar todo esse trabalho que vocês estão fazendo hoje para as nossas crianças quero deixar aqui um forte abraço nome da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância de todos os seus componentes e dizer que nós estamos de portas abertas para receber todas as demandas que aqui no Paraná está sendo criada a rede estadual da primeira infância através de uma rede estadual de pesquisa pela primeira infância a qual a União S também já faz parte agradecer a confiança que vocês depositam no nosso trabalho no trabalho coletivo que tem sido feito aqui no Paraná e que realmente é uma tarefa que exige muito de todos nós mas se cada um de nós fizermos um potinho se cada um fizer a sua parte seguramente o nosso caminho será muito bonito mas principalmente estaremos abrindo uma grande janela de oportunidade para aquelas crianças que infelizmente não têm a oportunidade muitas vezes nem de ter acesso à educação de ter acesso à alimentação adequada e ter acesso a oportunidades muito obrigada um bom dia a todos e desculpe todos os percalços que tivemos hoje porque realmente a gente tem que se colocar no lugar dos outros se para nós é uma agonia enfrentar uma internet ruim vocês imaginem aqueles que estão passando pelos momentos mais importantes da sua vida que é o momento aprendizado e que não tem essa oportunidade então é por eles que lutamos a nossa luta é uma luta pelas crianças mas é uma luta pelo Brasil que queremos muito obrigada obrigada deputada obrigada a todos novamente eu quero fazer uma última observação que eu acho fundamental a partir da fala da deputada esclarecendo que a universidade da criança não é uma universidade ou um órgão do estado do município ou da Unioeste a Unioeste está generosamente nos dando um espaço para termos essa visibilidade e desenvolver os nossos projetos e por essa razão justamente pela necessidade que nós temos da participação de toda a coletividade e aí tomando de empréstimo a fala final da professora Ivânia o nós que nós engajemos esforços não apenas a partir da universidade ou do poder público mas todos nós fazendo a nossa parte eu gostaria de convidá-los a fazer parte todos aqueles que se sensibilizam com esta causa da primeira infância ou de uma forma geral da criança e do adolescente que venham fazer parte do nosso grupo de pesquisa do GPP e da Universidade da Criança porque nós precisamos que todos que o nós possa operar e que esse projeto ele se transforme realmente numa referência quiçá naquilo que o professor Vital mencionou que nós ganhemos um prêmio por isso em termos de sucesso e de visibilidade então finalizando portanto o nosso evento eu agradeço mais uma vez a todos que colaboraram a todos os que participaram nessa forma remota inclusive permitindo esse formato permitindo que todas essas pessoas do Ceará de Minas Gerais do Mato Grosso de outras universidades fizessem parte desse evento este é o lado positivo de um evento nesse formato muitíssimo obrigada a todos e eu considero portanto encerradas as nossas atividades desta manhã abraço a todos existentes Zepra de Minas Gerais Existe um momento da vida em que nosso cérebro funciona tão bem quanto o de um super-herói é um período que vai do nascimento até os seis anos é o que chamamos de primeira infância nessa fase a gente aprende muito e aprende rápido nosso cérebro está crescendo e os neurônios estão a todo vapor construindo novas conexões para dar sentido Todo mundo ao nosso redor. Os cientistas descobriram que nesse período o cérebro é moldado a partir das experiências que a gente tem e do ambiente que a gente cresce. Eles chamam isso de plasticidade. Assim, o cuidado, o afeto, a nutrição, as interações com os adultos, as brincadeiras e os estímulos certos na primeira infância podem ajudar o cérebro a desenvolver esse potencial máximo. E isso a gente leva para a vida toda. Da mesma forma, fatores de risco como a violência, a desnutrição, a negligência, a falta de acesso à educação de qualidade têm um efeito inverso. É como a construção de uma casa. As coisas que a gente recebe antes dos seis anos são as paredes que sustentam toda a nossa estrutura. Por isso, precisam ser fortes. É por isso que a primeira infância é tão importante. É o momento ideal para construir hoje o que seremos amanhã.